Oi Eu cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Que atriz de nove, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela, passa na língua Na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Oito horas da manhã Ela quer me beijar, eu até te beijaria Mas nós acabamos de agudar e truta Com bapho de caneta Só minha mamá vai querida Só minha mamá vai querida Com a língua na ponta do pau ela faz uma movimentação Fudida Só minha mamá vai querida Com a língua na ponta do pau ela faz uma movimentação Sinista Ela fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo É sexy sem compromisso Sexy sem compromisso Brota aqui no meu QG É transadinha de amiga É sexy sem compromisso Sexy sem compromisso Brota aqui no meu QG É transadinha de amiga É sexy sem compromisso Sexy sem compromisso Brota aqui no meu QG É transadinha de amiga Aqui tá tega Passa nada Aqui tá tega Passa nada Tira a volta com a minha corrente E manda dedo fazer calcada Aqui tá tega Passa nada Aqui tá tega Faça nada, tira a volta com a minha corrente E manda dedo fazer calcada Aqui tá teiga, faça nada Aqui tá teiga, faça nada Tira a volta com a minha corrente E manda dedo fazer calcada Eu cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Que atriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Oito horas da manhã, ela quer me beijar Eu até te beijaria Mas nós acabamos de agudar e tudo Com bapho de carneza Só minha mama vai, querida Só minha mama vai, querida Com a língua na ponta do pau, ela faz uma movimentação fodida Só minha mama vai, querida Só minha mama vai, querida Com a língua na ponta do pau, ela faz uma movimentação sinistra Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG, é transadinha de amiga Aqui tá tega, passa nada Aqui tá tega, passa nada Aqui tá tega, passa nada Tira a foto com a minha colheita e manda dedo fazer calcada Aqui tá tega, passa nada Aqui tá tega, passa nada Tira a foto com a minha colheita e manda dedo fazer calcada